Oi gente, lembrando que eu faço live de segunda a sexta-feira na Twitch, então pesquisa lá react__do__lucas que você vai achar meu perfil, me segue lá e me acompanha de segunda a sexta-feira das 6 horas até as 9 e meia da noite, beleza? Valeu! Oi gente, e aí como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e boa para mais um react no canal. Dessa vez confira mais um vídeo do nosso querido Ebanjo do canal Mangaki. Luffy vai mudar o visual no final de One Piece, revelado porque não tem pirata com tapa a olho. Então bora conferir esse vídeo aí. Eu acho muito difícil o Luffy mudar de aparência até o final porque a gente já teve esse Gear 5, o despertar da sua fruta, então acho que a sua última transformação vai ser aquela. Ele todo branco, cabelo branco, roupa branco, eu acho que essa é a última transformação dele. Mas bora conferir então o que o nosso querido Ebanjo falou sobre esse tal possível novo final, novo visual do Luffy. Não sei. Então, se você já é inscrito no canal, por favor, deixe o likezão insano no vídeo. E se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Inscreva-se e ative todas as notificações e acima o vídeo todos os dias. Beleza? Então, go! Existe uma lenda real que cerca One Piece e se liga ao fim da série. O autor disse que um pirata com tapa a olho é a representação do que é ser pirata. Mas, curiosamente, na série One Piece até agora não temos ninguém de renome desenhado desta forma. Só que, o que talvez você não saiba são as diversas dicas colocadas apontando como um foreshadow de quem pode ser o lendário pirata de um olho só. Aquele que vai trazer o fim de tudo. Poderia ser Luffy? Bom, quer saber mais desses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso. Ó o Luffy com tapa a olho ali! Será que ele vai perder o olho dele até o final da obra? Caralho, isso aí é foda, né? Tipo, a representação do pirata. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje vamos passear um pouquinho por declarações do autor dizendo sobre o lendário pirata que vai trazer o fim de tudo. Aquele que utiliza um tapa a olho. Poderia ser Luffy? Bom, tem diversas dicas aí deixadas pelo autor. Só que, na minha opinião, o Luffy é tão insano que ele não devia ter um tapa a olho. Ele devia ter logo dois. Como? Com dois tapa a olho seria bem legal, né? Então assiste até o final também, ele vai ser um cheio de informações. Antes de eu seguir, dê um confere aí no nosso patrocinador. A última versão de Run-Ka Impact 3rd acabou de ser lançada. Pra você que não conhece, é um jogo de ação... Luffy com dois tapa a olho. Puta que eu paro, velho. Uma história para lá de épica, personagens marcantes e uma trilha... Ah, vocês estão cheios de propaganda agora, né, seus safados. Dá aula. Dá aula. Dá aula. Apresento pra vocês a Pônia e Eden. Uma das novas personagens é a Pônia, a mais forte e vidente... Mano, tem um pessoal viciado do caralho jogando esse jogo, né, mano? ...em contra a pressão por conseguir entender cordas do destino... Certeza que deve ter gente aqui no canal que joga esse jogo, né, ó... Sequências de ataques... Seus cornos, seus viciados. ...próximos, trazendo o julgamento... ...dejado aos seus pecados. Outra personagem que está estreitando junto com a Pônia... É a patrona da Última Era, a Diva Dourada, Eden. Como uma musicista da Última Era, com sua harpa... Ela graciosamente toca uma música esplêndida... Que pode ser um ódio para ajudar os seus amigos em batalha... Dá aula, o estilo do personagem, né? Nessa nova questão, você vai poder utilizar seus drops... E resgatar pacotes relevantes para obter a nova roupa de reverência ocálico... E não só isso, entre no novo evento... Bonito, bonito. ...devenções quebradas, onde você vai poder receber muitos itens de graça... Incluindo Cavaleiro Brilhante, Roupa Premium, Gale Hunter... Cristals, Fragmentos de Diva Dourada e outras recompensas. O jogo é completamente gratuito e você pode fazer download... Dá aula. E também utilizar esse código... Pra quem curte, mano, faz a festa, né? Baixe já e espero você para jogarmos junto. Agora sim, vamos falar do... Bora! Será que o Lufzinho vai perder um olho na luta final contra o Barba Negra? Será? Quando você pensa na definição de um pirata... Visualmente, as primeiras coisas que vem na sua cabeça... Peixinho... E mais empoleirados no ombro... Perna de pau... E claro, um infame tapa-olho. Só que esse último nunca surgiu na série em algum personagem de Renóbio... Tornando a definição do que é um pirata. Então, Luffy quando for rei dos piratas pode mudar seu visual? Mais ainda, será que isso pode acontecer agora em um ano? Primeiro, vamos detonar aqui um boato que acabou viralizando e que surgiu no capítulo 1049. Nele, Luffy tem um olho fechado durante todos os eventos do capítulo. E isso levou alguns a pensarem que ele perdeu o olho ali. Ou que foi algum tipo de mensagem subliminar. Mas, então, Luffy perdeu um dos olhos durante as trocas de golpe contra Kaido? Não. Os seus olhos fechados mudam entre uma cena. É, ó. Nada a ver. E o Luffy fazendo muita força. Porém, a coisa do tapa-olho em One Piece é uma lenda real dita pelo próprio autor... E que se conecta com o fim da série. Pra você entender dela e tentarmos descobrir quem vai ser aquele que vai utilizar o tapa-olho... Precisamos voltar ao longínquo ano de 2007... Quando saiu um livro especial... 2007. ... no décimo adversário da série chamado One Piece Décimo Tesouro. E aqui temos uma declaração de Eiichiro Oda interessantíssima. Ele nos dá a definição do que é um pirata. Oda diz o seguinte... Na verdade, um pirata é muito fácil de se entender. Mas, se você tirar o tapa-olho, há uma grande diferença para um com e outro sem. O sem tapa-olho parece um homem normal de meia idade. Então, isso significa que tapa-olho igual pirata. É tipo afro, igual coisa de campeão. Então, você já percebeu que em One Piece não houve um único pirata com um tapa-olho? Sim, eu sei. Quem se importa, né? Mas, este é o meu segredo. Política de bastidores. Não é como se todo pirata tivesse um tapa-olho. Você pode desenhar totalmente piratas sem utilizar um tapa-olho. E com esse pensamento em mente, tudo começou. Que da hora! Caralho, que foda! Nas cenas finais, teremos alguém utilizando um tapa-olho. Mas, ainda, Oda diz que queria desenhar um garoto de aparência normal, passando todo o processo dessa jornada para se tornar um pirata. Esse pode ser Luffy? Tem boas chances que sim. Considerando diversas dicas jogadas ao longo da série e agora em um ano principalmente. Oda ainda não desenhou o icônico tapa-olho em um pirata na série de One Piece. E como ele menciona que há um personagem nas cenas finais da série que vai aparecer utilizando esse adereço. Ou seja, quando esse personagem receber o tapa-olho, o mangá estará na sua fase final. Isto se alia perfeitamente com a sua declaração feita no SBS do volume 97. Onde ele diz que se Luffy e sua tripulação puderem zarpar com segurança de One Piece, haverá desenvolvimentos em grande escala. E também acrescenta que ele diz isso para que as pessoas entendam que One Piece está chegando ao fim. Ou seja, quando o arco de One Piece acabar, One Piece já vai estar na sua saga final. Isto significa que o final de One e um personagem surgindo com o tapa-olho podem acontecer sim ao mesmo tempo. Mas a questão é, por que Luffy seria o personagem com o tapa-olho? Eu acho que o maior reforço disso é sem dúvidas a declaração original de Oda sobre o tapa-olho. A única pessoa que ele desenha desta forma é o Luffy. Especificamente com o tapa-olho no seu olho esquerdo. Ele também menciona que está ansioso para desenhar esse personagem. Na Jump Festa 2022, Oda afirmou que as pessoas vão estar a atenção em Luffy. E que ele espera poder desenhá-lo bem, de alguma forma. Significando que Luffy pode ser o personagem que o Oda mencionou querendo transformar aí o processo de um menino que chega lá. Então, esse pirata, sim, é quase certamente Luffy. Já que One Piece é sobre a jornada de Luffy. Mas também houve algumas dicas bem estranhas que também vimos no passado da série. Que pode ser uma espécie de foreshadow. Um exemplo óbvio é um dos primeiros painéis que surge no capítulo 1. Aquele que mostra a Luffy maquiando a flecha do seu olho esquerdo com uma faca. Tentando mostrar ao Shanks que ele era durão naquela época. Ele errou o seu olho, mas ainda tem uma cicatriz. Em segundo lugar, temos a capa do volume 27. Que muitos já devem ter visto. Luffy está fechando estranhamente apenas o seu olho esquerdo. Se na revista do décimo aniversário, ele deu a declaração do tapa-olho e desenhou o Luffy. No olho esquerdo. Na capa colorida, para comemorar os 20 anos da série. Temos novamente Luffy com um dos olhos fechados. Entre os capítulos, tem diversos momentos que em uma leitura normal vão passar despercebidas. Mas quando se tem a ideia do tapa-olho e volta para olhar esses detalhes, faz você pensar que talvez elas não foram colocadas ali por acaso. Principalmente no arco de Wano. No capítulo 824, a exemplo, vemos pela primeira vez a reação de Kaido depois da derrota da missão de Jack para resgatar do Flamingo. Também vemos a sua reação ao comércio das Smiles sendo arruinadas por Lau e Luffy. Um subordinado mostra as recompensas dos dois piratas novatos e Kaido ataca ele com seu canabô. Em um painel de perto, vemos ele acertando no olho do Luffy. Especificamente no seu olho esquerdo. Vemos as consequências desse golpe no painel seguinte, novamente mostrando apenas o olho direito. No cartaz que em Samar rasga, mais uma vez, o olho esquerdo sendo cortado e o destaque somente para o olho direito. No final do capítulo 923, Luffy cai inconsciente para Kaido. Ele está deitado de costas e em um painel só vemos o seu olho direito. No capítulo 1010, depois que Luffy fica inconsciente, Kaido diz uma frase bem semelhante ao que disse lá no 924. Que Luffy ainda está inconsciente, mas que ainda está encarando ele seguido pela frase que talvez seja melhor arrancar os seus olhos. Ao ler o arco de Wano, como a parada a mais em todos os capítulos, você vai se deparar com a abundância de painéis mostrando apenas o olho direito do Luffy. Ou seja, sempre cortando o seu olho esquerdo. Mas isto comprova algo? Não. Longe disso. Quando está mostrando apenas o olho direito nas fotos, pode ser mera coincidência. Mas vale a velha frase conhecida por todo fã da série que em One Piece nada é por acaso. Na minha humilde opinião, tem boas evidências para Luffy ser sim. Mas ainda sou um pouco cético, não por conta da série em si, mas mais por conta das mãos dos donos de One Piece ao lado do outro. A Shueisha, uma mudança de design no personagem principal, iria afetar muitas coisas relacionadas a produtos já licenciados. Ou seja, se Luffy surgir com um tapa-olho, tudo que já tem dele vai ficar obsoleto rapidamente e isto gera perda de dinheiro. Por isso que quando se tem mudanças de visuais mais drásticas, como cabelos, os penteados ou cicatrizes, elas ocorrem em um time skip em toda a série Shonen que você conhece. Mas como é o fim de One Piece, talvez não importe muito e Luffy não tem jeito de ir com um tapa-olho. Oda disse que iria mostrar a jornada de um garoto comum assim que você conhece como um visual pirata verdadeiro. Temos ouro ainda na jogada, que tem muito mistério no seu olho fechado. Acabou sendo até reforçado uma entrevista bem recente, agora em 2021, feita pelo criador de Samurai X. Nessa entrevista feita pelo mestre Deichiro Oda, ficamos sabendo que logo após o início da série, entre 97 e 2000, Oda disse ao Watsuki que Zoro se tornaria um personagem de um olho só no futuro. O Watsuki disse que gostaria de saber por que o Zoro ficou com a olho, mas Oda não respondeu a ele essa pergunta e ainda fez mistérios sobre o porquê do olho fechado do Zorão. Porém, vou dar aqui meus dois... Eu acho que ele perdeu esse olho. Eu acho que ele perdeu mesmo, mano. Isso me faz pensar, obviamente, no Joy Boy do século perdido, que talvez seja ele o único a ter um tapa-olho, porque ele é o primeiro... Nossa, é verdade. A pergunta agora é... Luffy pode ser o pirata de um olho só? Vai utilizar um tapa-olho saindo de um olho e já entrando na última guerra? Você gostaria dessa mudança de visual acontecendo pro protagonista? Eu acho que ficaria mais legal parecendo com o Joy Boy, seria realmente um choque. Casaria bem com o que o Oda diz sobre o visual de um pirata. Quando você olha pra um pirata 100%, você olha um tapa-olho, um animal empoleirado ou uma perna de pau. Talvez o Joy Boy do século perdido, aquele que tinha a fruta adenica, seja a personificação do que se espera de um pirata. Mas tem evidências aí. Oda gosta de desenhar o olho esquerdo do Luffy simplesmente sumindo. Fechado. Deixa aqui embaixo qual a sua opinião sobre isso. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Gostei sim. Se você gostou, então deixa aquele likezão. Tamo junto. Valeu por assistir. E aí, gente? O que vocês acham do Luffy terminar a obra com um tapa-olho, obviamente, sem um olho? Eu não sei. Eu fico meio assim. Até porque tem toda a questão, conforme o nosso querido Devandro falou aí, da Toei, né? Porque, tipo, querendo ou não, terminando a obra com um Luffy com um tapa-olho, tipo, mano, tem venda de camiseta, venda de blusa, venda de boneco. Tem venda de tudo, tá ligado? A imagem do produto, de One Piece como um todo, sempre teve o Luffy com os dois olhos. E aí, vamos supor que a gente tivesse a obra finalizada, ele sem um olho. E o que a Toei faz? Ela fala, mano, porra, vou começar a liberar ele com um olho só? Ou vou liberar com os dois olhos, sendo que ele acabou a obra com um olho só? Então, acho que, de repente, comercialmente não seria tão interessante. E tem uma coisa que eu venho pensado, inclusive tenho falado nas lives aí, de segunda ou sexta-feira, que eu faço na Twitch, que eu acho que o Zoro não tem um olho mesmo. Eu acho que não tem um olho especial ali de baixo e tal. Não. Tem alguns frames que eu pego, eu até pauso assim na hora e falo, mano, ele não tem um olho. Ele perdeu o olho. E, tipo, isso provavelmente vai ser explicado mais pra frente e tal, mas eu acho que não tem um olho especial, nada do tipo ali. Eu acho que, realmente, ele só perdeu o olho durante o treinamento que ele teve com o Mihawk. E, muito provavelmente, o personagem que apareceria com um taparão no final da obra, provavelmente, seria o Zoro, porque ele não tem um olho. Pelo menos, isso é o que eu venho pensando atualmente. Eu acho que, realmente, ele perdeu. Não tem um olho especial, um sharingão, um renegão, olho do Mihawk. Não tem nada ali, ele só perdeu o olho apenas. Eu acho que, dificilmente, o Luffy perderia um olho no final da obra. Apesar que, algo que iria impactar bastante seria uma perda grande pro Luffy durante a última batalha. Então, eu não sei se essa perda vai ser representada através de, por exemplo, a perda de um braço, de um olho, de uma perna, ou se a perda vai ser representada através de companheiros que o Luffy possa vir a perder. Como alguns dos Mugiwaras. Sim, eu acredito que, provavelmente, dois ou três dos Mugiwaras vão morrer. Com dignidade, mas vão morrer. Então, eu acho que pode ser que seja dessa forma, que seja representada a perda do Luffy. Afinal, ele se tornar o Rei Despirata sem perder absolutamente nada é meio forçado. Temos que concordar, certo? Então, é isso. Lembrando que o segundo link na descrição é o link do nosso querido canal MangaQ. Se você puder deixar um like lá no vídeo dele, deixa um like aqui no meu vídeo, é o melhor dos mundos. Beleza? Então, é isso. Muito obrigado. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí